Olá galera, tudo bem? Vamos fazer a questão 14? Vamos lá! Se você não é inscrito, se inscreva no canal, é logo abaixo aqui no vídeo, no botãozinho vermelho, inscrever-se. Além disso, ative o sininho para que você possa receber novas notificações de novos vídeos de perguntas e de assuntos em gerais aqui de interesse da saúde pública. Beleza? Vamos lá? Vamos fazer a questão 14? Nos casos de infecção por vírus da dengue, a patogênese é mais complexa, uma vez que existem 2, 3, 4 ou 5 sorotipos. Infelizmente, a dengue realmente é uma doença complexa e ela se dividiu em 4 sorotipos. É assim que o vírus é dividido. Nós chamamos na saúde pública de DEM1, DEM2, DEM3 e DEM4. Então, existem 4 tipos de vírus circulantes no Brasil. As mais comuns é a DEM1 e a DEM2. Então, isso dificulta bastante também o controle do vírus, tá? Então, essa é a nossa alternativa e essa é a nossa resposta, a letra C. Beleza? Tranquilinho? Espero que vocês tenham entendido. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui abaixo do vídeo. Beleza? Meu, muito obrigado, galera. Ah, lembrando que eu tenho o material. Então, caso você queira ter acesso a esse material de 100 questões, elas são comentadas e ilustradas, tá? E o que você precisa fazer? Fazer um depósito de R$10,00, que é mínimo, para o conhecimento que você vai ter, vai ser top. Tenha certeza disso. São questões atualizadas, muito atualizadas. E basta você fazer um depósito de R$10,00 nas contas que eu mando por e-mail, quando você entrar em contato comigo, tá? É muito tranquilo, tá, gente? É para ajudar, não é para qualquer outro fim. É para ajuda de custo também esses R$10,00, tá? E espero que... Isso é para vocês crescerem. E espero que vocês passem através desse material. Beleza, galera? É isso. Meu, muito obrigado e até mais.